A dona aranha não gostava do seu nome, foi até o cartório e falou com o doutor E explicou pra ele qual era o seu problema, que iria ser chamada de dona filomena Afinal todo mundo repetia, aranha rio já, rio já, arranha aranha Afinal todo mundo repetia, aranha rio já, e arranha aranha rio já, chega ela não aguentava mais Tudo bem, tudo resolvido, a aranha só atende por dona filomena Foi morar outro jardim, pra lá do filho fim fim, onde não há jarro e ela não arranha nada Onde cada um tece a tua teia, onde todo mundo só come mamelada Onde cada um tece a tua teia, onde todo mundo só come mamelada